Em 90 dias pra casar, já teve muita gente que passou susto e correu um sério risco de ser mandado embora dos Estados Unidos. É o caso, inclusive, da brasileira Larissa, por exemplo, né? Do Luiz também, que é o ex-marido da Molly, e do Mohamed, ex da Daniele. Agora tem um outro Mohamed que tá com a corda no pescoço também. É bem provável que ele seja a primeira pessoa na franquia a ser chutada de lá, real, oficial. A temporada que ele apareceu acabou de passar lá nos Estados Unidos, e eu acredito que muito em breve vai chegar aqui no Brasil, no Discovery Plus, porque tá vindo muito rápido, né? Então já vou adiantar esse barraco inteiro aí pra quem não tá sabendo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos. Assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba ynewsoficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. A nona temporada de 90 dias pra casar, ela acabou de terminar lá nos Estados Unidos com uma bela de uma treta. Dessas, inclusive, que a gente gosta mesmo de assistir, e que tem tempo que não aparecia. Tudo bem se você não mora lá, ou se você não acompanhou também, porque aqui a gente conta a história toda pra ninguém ficar por fora. Tem uma americana que se chama Eve, de 48 anos, que ela tem um noivo egípcio de 25. Era só ela assistir o canal da Dani Bogione pra ela ver que ia entrar uma furada, mas não assistiu. Enfim, ela jurava que esse Mohamed aí amava ela, e que ele tinha a melhor das intenções, obviamente, indo lá morar nos Estados Unidos com ela. Claro, né? Obviamente. Aí, ele chegou lá e já colocou as garrinhas de fora, né? Porque ficava incomodado com as roupas e com o estilo de vida que ela andava, né? Que ela levava, que era de uma mulher livre, independente. Isso não foi suficiente também pra servir de alerta, e a Eve acabou se casando com o Mohamed. Aí, pouco tempo antes dos episódios do Confissões, que foram transmitidos nos dias 26 e 27 de agosto, o senhor, certinho, foi flagrado traindo a Eve com uma outra mulher, né? Que ele conversava pelas redes sociais. A troca de mensagens, inclusive, vazou na internet e foi parar num perfil do Instagram chamado Mary Pantsy. Esse Mohamed aí já tava de papo com essa outra mulher já há dois meses, mais ou menos. E o papo era bem íntimo, né? Isso porque ele era cheio de regrinha com a Eve, né? Um monte de coisa que não podia falar. O Mohamed e essa mulher já tinham vários planos, inclusive, pro futuro. Ele disse com todas as letras que não aturava a Eve e não pretendia viver também com ela por muito tempo. Mas queria esperar pelo menos o green card dele sair, né? Olha só que coincidência, né? Ele tinha até o plano B. A outra opção seria ir com essa mulher pro Egito também, se casar com ela lá, e aí depois aplicar pro visto de cônjuge. Uma outra mensagem também, né, interessante dele, foi a que ele chama essa mulher aí pra ir pra Albuquerque, que é a cidade onde ele mora, pra ela passar uns dias lá com ele, né? Ele fala que vai arrumar uma desculpa de trabalho, e aí eles vão poder ficar dias na cama. De acordo com o perfil que vazou essas informações, né, o Mary Pantsy, a amante secreta estaria disposta a se mudar com ele pro Egito tão fácil, porque ela já morou lá por um período, inclusive foi assim que essa conversa rendeu, né, entre eles. Com os dois falando sobre Egito e tal, não sei o que. Começou com curiosidade e terminou na cama. Passando um tempo, a própria mulher misteriosa entrou também em contato com a página da Mary Pants, e aí garantiu que ela falava mesmo com o Mohamed já há um tempão, e que ela até mandou dinheiro, né, mandou um aqué pra ele comprar roupa, né, ela disse que eles de fato consultaram um advogado, e aí descobriram que ele perderia o green card se pedisse o divórcio da Eve, né, foi uma baixaria horrorosa. Menos de um mês dessa confusão aí, né, ter ido a público, o Mohamed resolveu acusar a Eve de violência, que é uma manobra que já é comum, né, de as pessoas tentarem lá nos Estados Unidos, porque tem uma listinha de motivos que permite um estrangeiro viver nos Estados Unidos, né, conseguir a cidadania também, e a violência doméstica é uma dessas, né. O cara fez um boletim alegando ter sido vítima de ameaça e agressão, que teria acontecido no dia 15 de agosto, portanto depois que a troca de mensagens veio a público, no boletim de ocorrência, o Mohamed, ele disse que a Eve era muito agressiva, principalmente quando ela bebia, né, e que ela praticava violência psicológica também contra ele. Ele também falou sobre a tal da amante, né, misteriosa, ele disse que essa mulher aí, ela mandava dinheiro e presentes pra ele, e que eles estavam de meio que namorinho ali online, né, mas ele teria terminado com ela, e de vingança ela ameaçou contar tudo pra Eve, e foi aí que a esposa acabou descobrindo, e que teria também imobilizado ele no chão, na tentativa de pegar o celular dele pra ver as mensagens, né, ele ainda alega que também tava sendo traído, e que ele viu várias mensagens da Eve com um rapaz que se chama Mike, né, supostamente, pelo, aquele relógio lá, né, o Apple Watch. Um representante da Eve, ele enviou um comunicado, né, a diversos portais dizendo que tudo isso foi uma grande mentira, que foi inventado pelo Mohamed, e que a Eve nunca chegou a ser presa, né, ela inclusive passou a fazer várias postagens sobre traição, sobre infidelidade, lá no Instagram também. O site, né, o In Search Weekly, ele consultou uma advogada que é especialista em imigração, e essa advogada, ela disse que é muito improvável que ele consiga atualizar o status dele no país, né, e que mesmo que ele se case de novo, talvez ele não consiga o green card também, abre aspas. Com um caso de fraude em mãos, a polícia da imigração vai atrás dele de cara, em vez de começar um processo. O que provavelmente vai acontecer é que ele será negado no país, e se ele tentar um outro casamento que envolva green card, será ainda mais difícil. Ele praticamente não terá credibilidade nenhuma e pode ser deportado. Isso pode levar alguns anos, mas, assim que o caso de fraude na imigração é revelado, é quase impossível ele ficar, fecha aspas. Os dois, eles ficaram casados por mais ou menos um ano, e a Ivy resolveu colocar o Mohamed pra fora de casa, obviamente, né. Pelo Instagram dá pra ver também que ele não tá nem aí, ele fica postando fotos em Nova York, fazendo gracinha pros seguimores, né, como se nada tivesse acontecido. Mas tem muita gente que é assim, já fica de cara. Aqui no canal a gente já fez uma lista com pessoas que ficaram muito perto de serem deportadas. O Luiz, inclusive da Molly, chegou até a confirmação, né, de deportação dele, mas ainda tá encalacrado por lá, não sei o que ele fez. A Larissa, ela conseguiu o green card dela recentemente, e ela até compartilhou também outro dia desses, né, que ela vai trabalhar numa casa de strip lá em Las Vegas, que é onde ela mora. Quanto a Ivy, típico caso de Eu Avisei, né, já teve até um outro Mohamed no programa que fez a mesmíssima coisa, era só ela ter assistido a temporada com a Daniele e o Feliz Diz Pra Sempre também, que ela ia ficar espertíssima, né, acordar pra vida. A Daniele não teve coragem, né, de levar o processo até o fim, e agora é inclusive amiguinha, né, Migs, mais que amiga Migs do Mohamed. Vamos ver se a Ivy vai fazer primeiro, né, se ela vai ter peito também. Essa temporada aí com eles tem também uma brasileira que se chama Thaís, a gente até comentou isso aqui no canal, ela inclusive tá grávida do marido, né, que é o americano Patrick. Mas me conta aí, deu vontade de assistir essa temporada? Já queremos, né, que chegue logo por aqui, inclusive pra gente julgar e comentar. Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like, e inscreva-se no canal pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, e até a próxima.